Primeiro gol do PSTC, Jonathan, perna esquerda pegando a sobra, 1 a 0 PSTC, de novo desvio e a sobra para Jonathan. O PSTC sai da frente, a bola ainda tocou no goleiro Diego, mas não deu, e a festa de Jonathan, camisa meia dúzia. O segundo gol é de Rodrigo Cruz, o Pelezinho, com muito oportunismo na indecisão do zagueiro. Aí aparece Pelezinho, tem nome de craque, e é craque. Cruzamento da direita, o vacilo do zagueiro, e a chegada de Rodrigo Pelezinho. 2 a 0 PSTC. Escanteio para o PSTC, bate e rebate na área do Nacional. Aí a bola sobra para o zagueiro Denilson. Tocar para o fundo da rede. Aumentando o placar para 3 a 0. Denilson, zagueirão artilheiro, deixando a sua marca. O goleirão Diego fez milagre no primeiro lance, mas não deu. Estava pintando mais uma vitória do PSTC no Paranaense Infantil. E vamos ao quarto gol do PSTC. É, não perca a conta. Quem recebe é Matheus Barroso. E chuta cruzado. Matheus Barroso, craque de Itamarana. Lateral bom de bola, batendo de direita. Sem chance para Diego. 4 a 0 PSTC. Tudo isso no primeiro tempo. E no segundo tempo, o PSTC chega ao quinto gol. Otávio Batista. De novo. Ajeitada de Jonathan. É batida de esquerda de Otávio Batista. De fora da área. Sem chance ali para o Diego. E o Otávio vai para a fotografia. Festa de Otávio. E aí o gol de honra do Nacional. Pênalti em cima de Leandro. Confira. Ele mesmo vai para a cobrança. E diminui. Final no PSTC Paranaense Infantil 2010. PSTC 5. Mundo Atlético Nacional. Tão. Tão. Obrigado.